Vamos abrir o livro de Deus em Apocalipse, capítulo de número 4, onde estaremos fazendo a continuação do nosso estudo escatológico, profético, onde estamos estudando o livro das revelações, a palavra Apocalipse significa revelações, revelações das últimas coisas. O livro de Apocalipse trata de algumas coisas que aconteceram no tempo do apóstolo João, do evangelista João, que recebeu essa revelação do nosso Salvador, e trata mais as coisas futuras. Prevenindo quem? A igreja. Prevenindo quem? As pessoas comprometidas com a sua causa, para não serem enganadas, para não serem iludidas e estarem atentas. Como diz Apocalipse 3, verso 11, guarda o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. Tanto guardar pessoalmente, quanto para ajudar os que a gente puder, perseverar até o final, porque esses serão os vitoriosos. Aleluia. Capítulo 4, versículo de número 4, inicialmente, estaremos lendo aqui e fazendo uma recapitulação do que estudamos até esse momento, quitando mais espaço da maneira que o anticristo, o espírito anticristo, como dizem a escritura, já está agindo, e os passos que ele está dando, e os que trabalham para ele, usando o sistema religioso, tanto católico, evangélico, espírita, rebelendo rumo, ocultismo, maçonaria, etc., etc., nós vamos estar percebendo cada dia mais, a forma que ele está usando para enganar muitos líderes desses segmentos, ao ponto de percebermos vários líderes do segmento evangélico, como a liderança de uma das raízes do trabalho evangelístico no Brasil, que começou em torno de 1909, 1910, comemorou 100 anos, há pouco tempo, esse segmento, e o líder dessa denominação se aliançou com o reverendo mundo, vendendo a alma dele e vendendo numa celebração mística e espiritual as almas de todos que congregam com ele. Isso é coisa muito séria, porque ele está tratando de vida, de alma, e o povo querendo ou não, concordando ou não, achando bom ou não, estando informado ou não, esses acontecimentos têm importância no mundo espiritual, são relevantes no mundo espiritual, fazem diferença no mundo espiritual. E ele sempre, Belial, o Espírito Anticristo, o início, os que trabalham para ele, sempre vai tentar se aliançar com os líderes, porque a maioria do povo segue os seus líderes de maneira totalmente entregue, sem conferir, como nós temos falado sempre aqui. Confira na Escritura, tenha conhecimento próprio, veja até que ponto os líderes estão ensinando que está conferindo com a Escritura, até que ponto nós podemos seguir e avançar juntos. Vamos ver se o Espírito que está falando na boca desses líderes confere com o Espírito Santo da Palavra, conforme está escrito. Só assim não seremos enganados, só assim não seremos marionetes, só assim não seremos levados como o nosso Salvador nos preveniu, para nos vigiarmos. Cuidado com condutores cegos, cegos espirituais, que estão indo e levando para o Espírito Santo da Palavra. Então vamos lá no texto inicial, Apocalipse 4, versículo 4, a continuação. Está escrito assim, E ao redor do trono, havia 24 tronos, e via sentado sobre os tronos, 24 anciãos, vestidos e vestidos brancos, e tinha sobre as suas cabeças coroas de ouro. Estaremos no estudo desta noite, na continuação, compreendendo sobre a figura, a tipologia, o simbolismo que se trata aqui no capítulo 4, e o que significa para compreendermos melhor a profecia. Deus trabalhou de uma maneira, meus irmãos, usando algumas linguagens para escrever a escritura, para a profecia ficar guardada, e nessas linguagens que nós vamos aprender hoje, Deus tem uma linguagem para falar com todos de maneira clara, no sentido da salvação. E Deus tem uma linguagem em estéreo, que Ele vai falando e vai revelando a quem Ele quer. Ele tem uma maneira de guardar a sua mensagem durante a história, que os líderes humanos, enviados do projeto de Deus, que trabalham para Belial, alguns deles, de alguns segmentos religiosos, ajudaram até guardar o livro de Deus, guardar o canão sagrado, guardar a escritura, preservar para não ser totalmente destruído e internado até como muitos a serviço de Belial, a serviço de Belial, a serviço de Cristo tentou fazer ao longo da história. Mas por que Deus, a sua sabedoria infinita, usou essas linguagens que a profecia fica guardada e Ele revela quem Ele quer, Ele revela quem busca, com sinceridade, coração quebrantado, nós examinando, orando e buscando, nós vamos perceber a maneira que Deus guardou a escritura, a profecia e a maneira que Ele vai revelando para nós. Então nós estudamos até agora, no capítulo 1 de Apocalipse, que estamos no 4, e vários assuntos que já foram tratados. Eu quero lembrar todos que estão aqui conosco, na continuação do estudo, e os irmãos que estarão ouvindo esse estudo, essa aula escatológica pela internet, os irmãos lá já estão, tem o nosso contato nas páginas da internet, também no YouTube, onde eles podem nos contactar e fazer as perguntas, tirar dúvidas que, porventura, possam surgir, e os irmãos aqui continuam com a liberdade. Se houver alguma dúvida, alguma coisa, anote todas as perguntas, com toda liberdade, e no final, depois da aula, nós estaremos respondendo a todas que nós tivermos condição, de acordo com a palavra, conforme está escrito, e se porventura a gente não souber responder alguma, segundo a escritura, nós vamos buscar a resposta e estaremos passando para os irmãos, segundo a escritura. lembrando que nós não sabemos tudo, quem sabe tudo é o Espírito Santo. Lembrando que nós não temos toda a resposta, a resposta está guardada na palavra para nós. Respondendo que nós não temos condições de instruir os irmãos em tudo o que é necessário, mas o Espírito Santo tem, e a palavra tem. Então, nós estamos com a dependência dele para buscar na palavra, e ele estará nos alimentando, nos instruindo. Nós estudamos até esse momento, e vamos recapitular. Quem gosta de anotar, quem gosta de guardar as informações, o livro de Apocalipse, que significa revelações, tem 22 capítulos, em torno, nesses 22 capítulos, em torno de 404 versículos. Pode ter alguma variação, dependendo da tradução, mas é mínima, essa diferença, para um ou dois, a variação, em torno de 404 versículos. Em torno de 12 mil palavras, tem nessa profecia, nessa escritura do livro de Apocalipse. Ele foi escrito por volta do ano 96 d.C., que é depois de Cristo, ou no ano 96, para quem preferir. Foi escrito pelo evangelista João, que também foi um dos apóstolos, dos 12 apóstolos verdadeiros de Cristo. Os 12 apóstolos verdadeiros de Cristo, ele foi um deles. O apóstolo João foi o escritor. Ele não foi o autor. Importante lembrarmos disso. Algumas pessoas, por não examinarem a palavra, não se dedicarem ao estudo, às vezes dizem que ele foi o escritor. Ele foi o autor. Não foi o autor, ele foi o escritor. O autor na escritura sagrada se chama Espírito Santo de Deus. O autor. O autor é quem trouxe a mensagem, quem trouxe a ideia. Ele foi o escritor, então. Como também é importante lembrar, quando vamos ler o evangelho, lembrar que é um dos nossos lemas aqui, da igreja missionária, aqui em todo o mundo, para a salvação, o evangelho é suficiente. Então, quando nós vamos falar do evangelho, evangelho do nosso Senhor e o único salvador, Jesus Cristo. Ele, o nosso salvador revelou o Apocalipse. E o evangelho é dele. Não existe evangelho de João, não existe evangelho de Marcos, não existe evangelho de Mateus e nem de Lucas. Para a tristeza nossa, às vezes a gente escuta sobreios de muitos e muitos anos de experiência, pregadores, renomados, pastores, líderes de dizer, vamos ler o evangelho de Mateus. Ou de um dos outros escritores. O evangelho é dele. Evangelho de homens não serve. Evangelho de homens não trai o conteúdo que nós precisamos. Porque o evangelho tem vários. Tem o evangelho de Judas, tem o evangelho de Segundo Allan Kardec, tem o evangelho de várias pessoas. Porque a palavra evangelho significa boa notícia, boa nova. Então, quem pode escrever o bom notícia ou o bom nome dizer que o evangelho é dele. Agora, o evangelho verdadeiro, a salvação que traz a pessoa bendita de Cristo, o que revelou o Apocalipse para nos prevenir, esse é verdadeiro. E foi escrito por quatro evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, sempre que formos falar, ensinar, pregar, ou mencionar o evangelho, o evangelho do nosso Senhor, Jesus Cristo, e seu nome no original é Yeshua Hamashia, que significa Jesus o Messias, ungido de Deus, enviado para salvar o mundo, escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, avançando, o livro de Apocalipse, escrito por João, foi um dos doze apóstolos, doze apóstolos verdadeiros. É importante também observar que apóstolos verdadeiros só existiram na história doze, doze apóstolos. O número doze, vamos aprender hoje também, ele tem uma referência e uma importância na Escritura. Nós vamos perceber que na Velha Aliança, o Velho Testamento, é importante, é significado o número doze. E vamos apresentar bem o novo. Então, verdadeiros, os doze apóstolos escolhidos por Cristo. Um deles se vendeu ao sistema religioso, traiu o nosso Salvador, e num lugar dele, o nosso Salvador escolheu outro. chamado Saúl, no original, Shaúl, a tribo de Benjamim. A palavra, o nome Saúl, Saúl, da tribo, da ligação de Saúl, significa grande. E a palavra, o nome Paulo, significa pequeno. Veja a diferença, quando alguém está no sistema religioso, o nome é grande, exaltado, soberano. Saúl, é grande, exaltado, grande, exaltado, converte e vem para a casa do Evangelho. O nome é Paulo, pequeno, porque, como está no Evangelho, escrito por João, 3.30, convém que Ele cresça. Nós, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Então, os nomes de apóstolo verdadeiros são esses, escolhidos por Cristo. Os outros do nosso tempo, que estão usando o nome de apóstolo, são encanadores, são heréticos, não tem base, nem autoridade, autorização, nem escritura para usar o título apóstolo. Apóstolo são os que andaram com Cristo. Estiveram em conta, pessoal, Cristo, chamados por Cristo. Tanto é que o irmão pode observar, guarda essa informação, poucos têm essa informação. Inclusive, você pode perguntar a vários líderes, pastores, padres, entre outros, por que que Matias, que, entre aspas, foi colocado no lugar de Judas, pelos apóstolos, e nunca mais foi falado o nome dele? Não estão lembrados? Os apóstolos, sem esperar a direção de Deus, como eles também eram humanos, sujeitos a falhar, e tanto eles como nós, como a gente não busca a direção de Deus, quando a gente não vai para Mateus 6, 6, 4, quando a gente não vai para Jeremias 33, 3, clama a mim e responde a gente aí, a gente pode errar, porque sai da instrução de Deus. É teimar e errar. E depois, como disse aqui o irmão Belber, é coer as consequências. Semeadura, não somos obrigados a semear, a sementear a Deus, mas temos escolha da semeadura. Agora, por isso, sim. E como diz sempre a obreira, sempre a Deus e a mãe Lange, Jesus é bom é maravilhoso mas para termos os benefícios desse Senhor maravilhoso temos que seguir as suas instruções então Matias foi escolhido por homem você não veio falar mais mesmo uma vez acabou e o que aconteceu na sequência o apóstolo Paulo no caminho de Damasco atos capítulo 9 o Senhor fala é tu mesmo é tu mesmo de perseguidor da igreja verdadeira faça ser perseguido e entre as pessoas que ele estava indo para matar depois que esse encontro com o nosso Salvador começa a se quebrantar ele vai para a casa desse irmão Deus abençoe a ser de Deus eu coloco água veja como é que Deus age ele estava indo matar mais cristãos como ele já tinha ajudado a matar como por exemplo o irmão espelho e um dos que ele ia matar na casa dele ele foi ficar os pedaços quebrantados e lá foi orar pedir a Deus nos hericórdios até esperar a Deus enviar alguém lá para voltar a visão dele para que ele chegou lá enviado por Deus a Nabi para orar por ele e ele cumpriu isso e observe uma coisa importante é motivo de alegria para mim para ti faz parte da igreja verdadeira segunda palavra segundo está escrito Cristo após Paulo fazia parte do sistema salvo ainda fazia parte do sistema religioso e estava perseguindo os cristãos e ele pensava como Deus contemplava no coração dele ele estava fazendo com a intenção porque ele estava enganado pelo sistema religioso ele estava perseguindo um povo rebelde um povo sem pastor um povo sem líder um povo sem Deus para cuidar dele e no encontro de Paulo com o nosso Salvador quando o nosso Salvador chama ele salvo, salvo porque ele persegue a gente olhando o contexto todo a gente pode imaginar e ver pelos olhos da fé Paulo tem o diálogo e fala estou perseguindo o seu povo não senhor estou perseguindo um rebelde estou perseguindo um povo aí que os nossos líderes da religião escondedor porque eles não estão querendo seguir a nossa religião judaica eles não estão querendo seguir mais nem acertamento no sentido de lei estou perseguindo esse povo e o nosso Salvador diz eu sou o pastor desse povo esse povo é meu quando você persegue o meu povo estou perseguindo a mim aleluia e depois no diálogo de Ananias com Deus Deus fala para Ananias de orar por ele Ananias já sabia da ficha dele sabia que ele não prestava em relação aos cristãos sabia que ele era inimigo cristão sabia que ele era assassino de cristão e Ananias imagina Ananias agora vai tentar dar a ficha do apóstolo Paulo para Deus imagina o negócio desse que me espera revelar Senhor mas esse Paulo aí ele é assassino é matador de cristão como é que o Senhor vai me enviar para orar para esse sujeito ele se acabou como um trevo não tem recurso isso ajudou a matar o teu cérebro aos irmãos esteve e o nosso Senhor responde a ele vai Senhor mas eu estou repassando vai porque para mim ele é um vaso escolhido amém o vaso escolhido e ele vai passar muita coisa em prol da minha causa aleluia glória ao nome do Senhor aleluia como é maravilhoso a palavra de Deus ela nos comporta e faz a gente lembrar um dia onde a gente já passou e alguém às vezes com a palavra contrária tem a visão espiritual não de águia ele deu às vezes me desanimar e desanimar mas o Espírito está disse ela ele é um vaso aleluia glória ao nome do Senhor aleluia então 12 apóstolos verdadeiros os escolhidos por Cristo os que usam esse título a não ser que todos as escrituras são enganadores mentirosos altos profetas estão fazendo sua conta em isso também em Apocalipse estudamos e percebemos que do capítulo 1 até o capítulo versículo 3 antes do verso 16 nós percebemos que até o versículo 12 está falando as sete congregações da Ásia e das coisas que estavam acontecendo e a partir do versículo 3 do versículo 14 a seguir começa a falar da igreja do fim da igreja de Laodiceia da igreja do último tempo da igreja que ia encontrar-se com o anticristo na prática uma parte dela se entregaria a ele que ela vai fazer aliança com ele que é morna morna é porque como está escrito no versículo 16 no capítulo 3 ela não é quente nem fria ela nem está comprometida com a causa e nem confere que está diretamente com o mundo ela nem assume o índice do evangelho e também não assume que está no sistema religioso e porque é morna ela será vomitada ela será jogada fora e por que é vomitada porque tudo que faz mal está dentro e faz mal dá ânsia de vômito os irmãos já perceberam? a gente come alguma coisa que faz mal ingere alguma coisa que faz mal isso começa a dar uma série de problemas enquanto não joga para fora não melhora e isso será vai acontecer com essa igreja do tempo do fim aliançado misturado com o político misturado e aliançado com o economismo sem compromisso com a palavra do evangelho sem compromisso com a mensagem da cruz etc etc e também na igreja do tempo do fim esse exemplo da orçéia do vômito foi usado como o nosso salvador nunca usou exemplo assim sem uma relevância na prática para compreendermos ele usou esse exemplo de ser vomitado falando da igreja de la orçéia porque na cidade de la orçéia era uma cidade portuária uma cidade onde concentrava área comercial então todo mundo financeiro passava por ali pelo menos uma ou duas vezes por ano era uma cidade que chegava a mercadoria e saia também as riquezas e la orçéia ela tinha muitas coisas boas maravilhosas poder o nome também era um nome poderoso na época porque foi um imperador que deu esse nome mudou o nome da cidade deu o nome de la orçéia em homenagem a sua esposa que ela amava muito chamava la orçéia então colocou o nome na cidade mudou para la orçéia mas la orçéia não tinha o prazer de dizer uma coisa ela não tinha uma água potável boa ela não tinha uma água de qualidade e para trazer água potável para a cidade construíram arquedutos e diz a história quando a gente vai examinar vai escavar a gente descobre que cerca de 6 a 8 km vinha a água para a cidade de la orçéia mas na viagem no tempo dessa água vindo a água ficava morna e chegava lá morna e os irmãos sabem água fria cerca muita coisa para fazer uma limonada gostosa cerca para a gente matar sede água quente também dá para fazer sopa dá para fazer café chá agora a água morna é uma coisa séria toma água morna para ver o que que acontece tu não sente bem não vai dar e ainda dá ânsia de vômito então os viajantes os que iam para a cidade de la orçéia quando chegavam lá eles viviam naquela água morna uma água diferente eles sentiam náuseas e alguns vomitavam então o exemplo para a cidade de la orçéia para aqueles que estavam na orçéia compreender claramente o que ia acontecer com eles do vômito era o exemplo da própria região deles então aí a história porque a água morna o morno e a história de água morna de lá também aprendemos na continuação que para compreendermos corretamente a profecia nós precisamos compreender as linguagens as linguagens são usadas na escritura que o Espírito Santo usou para guardar a mensagem revelada no tempo certo e para quem ele quisesse revelar e é importante lembrar que esse que recebe a revelação e a interpretação correta da escritura são homens e mulheres dedicados que punham e se examinem com sinceridade com oração com estudo da palavra com a intenção de tanto se libertar e com o interesse de ajudar a outros também se libertarem então há algumas linguagens na escritura e entre elas vai ser a linguagem literal a linguagem literal é aquela linguagem que a gente encontra na escritura falando claramente assim isso aqui é pecado isso aqui não é isso aqui pode isso aqui não pode se a linguagem literal ou literária existe uma mensagem como por exemplo a mensagem para a salvação ela é literária pode ser uma pessoa sem alfabeto pode ser uma pessoa de conhecimento médio pode ser uma pessoa de um vernáculo perfeito pode ser um doutor pode ser um quadranalpa que consegue ler a escritura e encontrar a salvação claramente se der com o coração aberto por quê? porque a mensagem da salvação ela é literária ela é clara ela é objetiva sim não tem não precisa de interpretação há claramente os passos até os 10.32 a seguir confessa o Senhor publicamente diante dos homens ele confessa lá naquele dia negue e será negado lá quem crê e for batizado será salvo segundo passo depois congregar onde? onde existe o ensinamento que confere com a palavra com a mensagem do evangelho para a nova aliança onde nós fomos alcançados depois de liberta ele chama a todos Mateus 11.28 vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu tudo aliviarei aprendei de mim que sou manso e eu rio de coração tomai-se o meu fardo que é leve e alcançarei descansos para vossas almas então depois de liberta instruído Marcos 16.15 a seguir íntimo então onde tem uma congregação verdadeira comprometida com a palavra que está atenta para as profecias da escritura e principalmente ao povo aviso onde percebemos a manifestação e o trabalho do Espírito Anticristo dos bastidores e não seremos enganado por ele é essa igreja comprometida com a palavra independente de onde ela reúne independente do poder que ela tem na sociedade independente da aparência ela é comprometida com a palavra ela estuda e medita na palavra ela está comprometida com essa causa e preocupada com as vidas com as almas em primeiro lugar então nós devemos estar atentos muitas pessoas às vezes estão num segmento num lugar congregando que não tem a mínima ideia dessas coisas eu encontro a pessoa que tem 5 anos congregando 10 20 anos até o disparate 30 anos congregando eu já encontrei e tu pergunta sabe alguma coisa sobre Anticristo? não sabe alguma coisa sobre arrebatamento qual que é a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo mas o teu olho era o quê? sabe sobre milênio? milênio? o quê? o quê? o quê é isso? você sabe alguma coisa sobre as duas testemunhas do Apocalipse? o quê é isso? sabe alguma coisa sobre armagedona? nunca ouvi falar mínima ideia você consegue explicar para uma pessoa o plano da salvação? então o que é que tu crê? eu crêi como diz o pastor Rodiron um dos meus mentores um irmão foi indagado por alguém que estava com cedo a palavra e perguntou assim quem você crê? aí eu crê igual meu pastor eu crê e o que é que tu e seu pastor crê? eu e meu pastor a gente crê no que ela passou a crer e toda a congregação crê certo e o que é que vocês todos juntos crêem? nós todos os mundos reunidos nós crêmos aquilo que está escrito na palavra de Deus na Bíblia aleluia mas tudo bem mas é outro plano da salvação o que você escreve para a salvação como é que eu sei para a vida da salvação você falou espera eu vou perguntar meu pastor depois eu te falo e uma pessoa que está começando tudo bem é claro está na fase de aprendizado com a visão apóstola para o lentinho espiritual aprender tudo bem eu não estou falando de uma pessoa que está caminhando três meses um ano que conversou com Cristo publicamente eu estou falando de uma pessoa que tem 5, 10, 20 anos congregando me ajuda aí irmão Helper 5, 10, 20, 30 anos que não sabem se não o plano da salvação não tem certeza não fica pecado que não é não tem certeza para ensinar e dizer assim assim tu cai na mão do anticristo assim tu não cai do salírio assim tu fica para a grande tribulação assim tu se livra porque uma pessoa que está começando tudo bem não sabe precisa aprender então ela está em todos cursos ela está em todos turbiscos ela está em todas ela está em todas ela quer a palavra ela está buscando agora pessoa com 3 anos 5, 10 30 anos não sabe nada realmente negligentes são homens eles não estão de um lado nem do outro seguindo em frente mais informações sobre o apocalipse que vale muito para a nossa vida linguagem literária aprendendo aquela que é clara ela fala diretamente o que é o que não é tem uma outra linguagem que é a linguagem tipológica que é um tipo fala de uma coisa que aponta para um tipo que a gente compreende na própria escritura e nós vamos aprender nesta noite também sobre isso que está ligado também a linguagem figurada simbólica nós vamos aprender neste capítulo 4 hoje e será a primeira vez que nós estará nos falando muitas vezes depois até nós vencermos todo o apocalipse mas hoje que começa sobre essas figuras símbolos e tem e qual que é essa linguagem nós vamos entrar nela daqui a pouco são figuras são símbolos usados aqui na profecia mas que significa outra coisa que está na escritura é uma maneira que o Espírito Santo usou para guardar mensagem somente para um povo somente para um povo independente se fez faculdade ou não independente se tem anel de formatura ou não independente se tem posição na sociedade ou não só tem um povo que tem e vai alcançar essa revelação aquele que se empregaram de corpo e alma para o nosso Salvador está comprometido com a causa e busca ele com sinceridade eu adoro em espírito é verdade essa mensagem essa revelação foi guardada para essas pessoas chamada também da igreja dele na terra louvado seja o nome do Senhor nosso Salvador certa vez disse pai sou grato porque tu ocultaste escondeu essas coisas grandes apontando para os grandes pais humanos na terra muito secular e revelaste aos pequenos aleluia louvado seja o nome do Senhor e esses grandões do mundo nariz empinado e é importante lembrar que nós não somos contra e nem a palavra a pessoa estudar fazer faculdade fazer vários cursos importantes a palavra diz crescer na graça e no conhecimento conheçamos e prossegamos me ajuda a irmã que lhe não é me pôr para essa fase estudando para os cursos e tal agora não pode dar uma diversão sobre o fariseu de empinar o nariz e pensar com a cursinha pensar com tudo pensar com depende do nosso Salvador e do Espírito Santo esses que pensam assim quando quer saber alguma coisa da vida espiritual da palavra de Deus tem que vir atrás da irmã Elaine tem que vir atrás do irmão do irmão mais simples que às vezes na sociedade entre um e outro tem uma diferença assim gigantesca na aparência social a pessoa tem sido atrás de um mito me explica sobre isso pelo amor de Deus que tem uma coisa dentro de mim que é um vazio tem algo que o preenche me ensina como é que é isso e aquela pessoa que às vezes humanamente na sociedade é pequenina vai ensinar um doutor uma doutora porque as coisas espirituais não dependem de faculdade a vida espiritual é conquistada aqui no estudo da palavra no joelho dobrado na dedicação com Deus louvado seja o nome do Senhor e a outra linguagem é a linguagem espiritual que também faz parte das linguagens da espiritual então linguagem literária linguagem figurada simbólica e espiritual e agora vamos entrar na continuação aqui do nosso estudo que no capítulo 4 vamos ver algumas figuras que aparecem alguma simbologia e o que elas significam para então avançarmos e vermos mais um ponto mais um tópico mais uma estratégia que der em algo o Espírito Anticrista está trabalhando preparando para ele então assumir o poder e se manifestar com a instituição da nova ordem mundial que a mídia chama assim então vamos perceber aparece o primeiro símbolo a primeira figura que aparece no capítulo 4 fala de trono o que trono significa? trono no apocalipse na profecia significa reinar trono quando fala em trono está falando de reinado a outra figura que aparece aí no capítulo 4 fala do número 12 número 12 aí o que é que significa? significa a totalidade significa e aponta nos lembra do número usado por Deus nos seus projetos com a humanidade desde a primeira amiança 12 tribos 12 patriarcas e aponta também significa no novo testamento 12 discípulos escolhidos por Cristo então o número 12 que aparece aí na profecia significa a totalidade do projeto de Deus com a humanidade na velha aliança na antiga aliança e na nova aliança lembrando que nessa aliança passada que o número 12 significa os 12 patriarcas ou 12 tribos o nosso salvador veio cumpriu essa aliança ele foi o cumpridor dela venceu com a vitória do calvário e ele então após ele termina com o velho testamento no sentido de lei e ele diz então quando vem no calvário pai está consumado está terminado em tuas mãos entrego o meu espírito então ele venceu instituiu a nova aliança o tempo chamado graça a palavra graça significa já estudamos aqui sobre isso a palavra graça significa favor não merecido como falou hoje como falou hoje João Velber João 3.16 ali mostra uma parte maravilhosa sobre a graça Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho único para que todo aquele que nele crer não sereça mas tenha a vida eterna aí em Cristo então institui a nova aliança o novo testamento e entra de novo o número 12 12 apóstolos que foi visto por ele o número 12 aí significa a totalidade do povo de Deus primeira aliança terminada vencida com Cristo e a nova aliança que continua até nossos dias nos alcançou por essa graça a igreja nessa totalidade e nós vamos avançar uma outra figura que aparece terceira figura terceira linguagem que aparece aí capítulo 4 aparece a meta linguagem de figura é 24 anciões então o terceiro símbolo terceira figura dessa linguagem misteriosa aí é 24 anciões esses 24 anciões significa e representa o povo de Deus em toda a aliança de Deus com a humanidade no Velho Testamento e no Novo Testamento significa aliança primeira e significa aliança do Novo Testamento da graça e eterna através da igreja eleita e salva com Cristo então o terceiro símbolo a terceira figura que aparece aí de 24 anciões significa a totalidade aliança do Deus do poderoso criador dos céus da terra que enviou o nosso salvador tanto aliança no passado com os israelitas filhos de Abraão como aliança eterna como nós lemos sempre na nossa celebração do Renoso da nossa aliança quando Cristo dá a ordem fazer isto em memória divina a fazer e quando a gente lê sobre o pão e o vinho a maneira simbólica da nossa renovação de aliança com ele ele diz que a representação do vinho que acorda para o sangue é o sangue da nova e a eterna aliança um novo pensamento então fundamental compreendermos isso vamos conferir também na escritura para os irmãos que estão estudando fazendo este seminário do apocalipse possa estar com tudo muito bem esclarecido marcado tanto valer para ti quanto para as pessoas que tu amas e que tu quer ajudar porque há pessoas que tem conhecimento secular teórico da escritura que já começaram a dizer que não precisa mais celebrar o memorial que ficou conhecido como santa feira pastores pastores bispos todos usando o título apóstolos pregadores entre outros não precisa que isso é desnecessário então vamos ver na escritura o que nós vamos seguir é conforme está escrito e não que nos dizer o que alguém nos dizer acima de padre acima de pastor acima de bispo acima de apóstolo acima do título que for existe a palavra do nosso salvador devemos apoiar e obedecer as nossas lideranças devemos apoiar e obedecer os nossos pastores devemos apoiar e obedecer os nossos líderes em tudo que conferir como há palavra escrita aqui no evangelho na escritura na nova aliança enquanto conferir vamos juntos enquanto conferir estamos de mão dada deixou aqui como muitos começaram bem no passado muitos e muitos começaram bem no passado e foram fiéis de um, dois, cinco anos dez anos eu conheço pessoas que foram fiéis vinte anos e depois começou titubiar um pé aqui e um pé ali uma aliancinha aqui e outra ali um pedaço aqui do evangelho eu quero o outro não uma aliancinha com o político aqui conheço um renomado um do mundo que está na TV que eu já respeitei muito no passado tem mensagens desgravadas do passado que eu abenço mas infelizmente do ano dois mil para cá ele tem uma decadência terrível espiritual deixou o compromisso com a palavra e no passado ele dizia da maneira correta um cristão um obreiro um pastor pode se envolver com política pode de que maneira deixe o seu carro não use o seu nome eclesiástico não misture a palavra jamais sou obreiro purana obreira purana sou pastor purana pastor purana não use isso jamais quer fazer parte lá acha que tu tem competência que tu tem um chamado para tu vá com o seu nome próprio vá como cidadão como cidadã vá como mulher cristão sério de caráter que não vai entrar no mensalão nem no mensalim que não vai participar da máfia mas vá com o seu nome que represente lá a causa defenda com sinceridade ou com necessidade sem usar o nome da igreja sem usar o nome de Cristo sem usar títulos da palavra e é de si dessa maneira não pode ir mais assim por sua conta como cidadão e sem querer cobrar ninguém dos irmãos dizer ah não é mal nós congregamos não te obrigamos a voltar em mim jamais e com o passar dos anos não mas eu posso também participar sim e tal eu vou um pouquinho mas não vou no palanço depois não é agora eu vou no palanço que aí virou um caos então nós devemos estar atentos para os que perseveram na palavra conforme está escrito nós temos muita coisa que foi inventado que é pecado muita coisa que ajuda o anticristo espírito para enganar muito como está enganando mas nós temos a palavra para dizer o que é que é e o que é que não é mas devemos estar claro quanto a isso então abre aí o livro de Deus do evangelho do nosso salvador escrito pelo evangelista Lucas capítulo 22 versículos 19 e 20 está escrito assim e tomando o pão que havendo dado graça partiu e deu-lhes dizendo isso é o meu corpo que por vós é dado fazer isso em memória de mim está mandando fazer fazer isso em memória de mim Lucas 22 agora nós temos o 19 agora no versículo 20 semelhantemente tomou o cálice depois da ceia dizendo este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado o rosto é esse que está falando é esse que está falando então vamos adiante a figura dos 24 anciões acabamos de falar do que representa a figura que aparece no capítulo 4 do Apocalipse do número 3 agora nós temos também outro símbolo o símbolo número 4 que aparece aí no capítulo 4 vestes brancas o que significa pastor em Tomás vestes brancas na profecia do Apocalipse que simbologia que simbologia é essa que figura que significado tem vestes brancas significa que o nosso criador apontou e falou está falando que vestes brancas significa a nossa salvação aponta e mostra para a salvação para a vida espiritual preparada que está na posição que Deus nos instruiu e o nosso criador revelou ao profeta Isaías esta verdade que estamos falando neste momento abre o livro de Deus em Isaías capítulo 61 versículo 10 Deus revelou a ele muitos e muitos séculos antes o que iria acontecer e esse significado a profecia que o livro também de Isaías é um livro messiânico é um livro profético e escatológico também então está escrito da seguinte maneira nesta profecia de Isaías 61 10 está escrito assim recosijar-me ei muito no Senhor a minha alma se alegrará se alegrará em meu Deus porque me vestiu de roupas de salvação e cobriu-me e cobriu-me com o manto de justiça como um noivo se adorna com o turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com a sua joia veja que ele já estava profetizando e vendo o encontro revelado em Apocalipse depois vamos chegar lá no capítulo 19 que fala do encontro da noiva com o noivo quem é o noivo? o nosso salvador Jesus Cristo quem é a noiva? a igreja composta de homens e mulheres pecadores porém arrependidos e reconciliados com Deus em Cristo quando chegarmos ao Apocalipse 19 nós vamos perceber este encontro e como será então versos brancos aí fala aponta para salvação e temos o ponto de número de número 5 ponto de número 5 que aparece aí que é outra figura no capítulo 4 fala de coroa de ouro nós lemos inicialmente falava sobre esta coroa de ouro quem estava usando a coroa de ouro os 24 anciões quem eles significam aqui na revelação de Apocalipse a totalidade do povo de Deus todos os alvos e todas as épocas e está junto aqui a igreja eleita de Cristo e quem são os que vai receber esta coroa o que ela significa esta coroa de ouro aí do capítulo 4 significa recompensa recompensa pelo que pastor de tomar essa coroa de ouro significa recompensa significa recompensa meus irmãos por todo o nosso trabalho aqui em prol da causa significa recompensa por ter lutado significa recompensa por ter contribuído com alegria com a causa em tudo que a gente pode em tudo que a gente pôde em tudo que a gente ainda poderá pela graça misericórdia de Deus significa recompensa essa coroa de ouro pelo tempo de vida dedicado por anos de vida significa as contribuições financeiras de às vezes alguma área que a gente não podia ir não podia ir pessoalmente mas a gente contribuía ofertava para que outros fossem e realizassem significa recompensa essa coroa de ouro pelo trabalho feito feito em prol das almas obedecendo o índice o índice de Cristo que é a missão principal primordial nós aqui enquanto igreja essa coroa de ouro significa o contribuir ou ajudar na obra na causa em todo sentido que a pessoa pode às vezes a pessoa está desempregada sem nenhuma renda ela não pode ajudar financeiramente como é que ela vai contribuir como é que ela vai ajudar como é que ela vai carro da obra missionária não anda sem combustível combustível não é de graça comida para quem está na frente na liderança comida não é de graça água luz e assim por diante e essa pessoa tem o coração aberto então às vezes não pode contribuir financeiramente porque por um tempo está impedida pela circunstância da vida elas ajudam de outra maneira elas ajudam vindo e dispondo o que nós podemos fazer nós podemos participar de um mutirão conte comigo nós podemos ajudar limpando alguma coisa conte comigo nós podemos ajudar a distribuir alguma coisa num trabalho missionário para os pobres para os que estão necessitados como nós temos feito aqui no mês passado fizemos e atendemos 50 pessoas essas pessoas que tem o coração na obra na causa quando não pode ajudar de uma maneira eles ajudam de outra maneira porque tu percebe que essas pessoas tem gratidão pelo que Deus fez e nós devemos ter essa gratidão pelo que Deus fez por nós como nós aprendemos aqui graça favor não merecido meus irmãos como eu me alegro quando eu vejo e releio dessa palavra quando alguém comenta como João 3,16 oh maravilha que maravilha meus irmãos saber dessa coroa de ouro é recompensa por isso que não é em vão do seu trabalho no Senhor como disse o acordo do Paulo meus irmãos sede firmes e constantes não é filho só hoje é filho constante sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor não é perdido do Senhor o trabalho não está sendo jogado fora é o melhor investimento que um ser humano pode fazer por quê? porque no final os que perseverarem os que estiverem nesta posição aqui será recompensado além daqueles que Deus percebe a sua sinceridade aqui de vida de contribuição de servir a Deus com a sua vida com o seu tempo agenda o espaço prioritário de Deus com as suas riquezas com tudo que Deus dá Deus dá posso dar posso prosperar porque tem a mão aberta pela causa a vida a gente entregou o principal que é a vida entregou tudo de verdade na prática porque o que fala mais sobre a nossa vida cristã dessa igreja fiel dessas pessoas da igreja verdadeira na terra que não será enganada pelo amor de Cristo que não ficará para a grande seguração são pessoas que estão por gratidão fazendo a sua parte agora por gratidão prioriza meus irmãos a sua agenda com o noivo que vem buscar noivo lembre meus irmãos como é que é quando a gente ama como é que a gente está noivo com a pessoa os irmãos já passaram por isso sabe quem ainda não passou os irmãos jovens que estão aqui saiba que quando vocês estiverem é namorados mas não tem diferença vocês vão ver vocês vão perceber claramente esse exemplo aqui da palavra e essa figura do noivo da noiva quem lembra me ajuda aí meu geral me ajuda aí meus irmãos que já passaram por isso e minhas irmãs como a gente quer fazer tudo para agradar ela como a gente quer fazer tudo ela quer fazer tudo para agradar ela ou aleluia glória a Deus em tudo nos mínimos detalhes eu vou agradar ele por quê porque isso é obrigada não porque eu amo eu vou agradar ela porque isso é obrigada não obrigada é pau de rasco mas eu vou fazer porque eu a amo eu vou fazer por amor eu vou fazer porque eu tenho gratidão por essa pessoa abençoada na minha vida aleluia assim essas pessoas que são parte da igreja verdadeira que tem gratidão de Deus ter usado esse presente através de Cristo mesmo sem merecer ai de mim se não fosse a graça de Deus ai de mim tão pecador tão limitado misericórdia mas ele nos alcançou com a sua graça aleluia que a gente faz com alegria com gratidão então esses meus irmãos serão recompensados quem não está estamos partindo para a conclusão dessa participação do estudo dessa continuação do estudo dessa noite agora sentai bem aqui para mim olhe bem para minha face quem vai receber essa coroa quem são os que vai receber essa recompensa os que estão congregando os que tem oportunidade de congregar devemos lembrar dos nossos irmãos que fazem parte da igreja verdadeira na terra mas que morrem em países onde há percepção do evangelho aqui muitos não estão o valor meus irmãos muitos entre nós eu falo no sentido geral no Brasil tem o privilégio que tem de poder andar com a palavra no livro de Deus tem o privilégio de congregar com a porta aberta tem o privilégio de poder anunciar tem o privilégio de poder escrever no carro tem o privilégio de poder escrever no muro da sua casa tem o privilégio de poder andar com a caminheta escrita se quiser tem o privilégio de poder andar com o livro de Deus mais conhecido como Bíblia Sagrada assim da capa preta que chama a atenção alguns irmãos ainda usam uma maior do que o tamanho padrão bem grande desse privilégio porque para o mundo é loucura mas para nós que somos falsas e cremos é o poder de Deus para Jesus então são essas pessoas que estão congregando e que estão perseverando na palavra não basta só congregar meus irmãos saiba disso ter convicção disso pastor pastor não mais está querendo dizer que nem todos que estão congregando vão receber essa recompensa sim é a palavra que diz não tem pessoas que estão congregando que não tem compromisso nenhum com a causa não tem pessoas congregando que não tem compromisso nenhum se livrar daqui do anticristo que nós estamos estudando tem pessoas congregando que nem sabemos que está revelado em Apocalipse e sabe para quem foi escrito Apocalipse não foi para o mundo Apocalipse foi escrito para a igreja Apocalipse não foi escrito para o mundo o Evangelho foi escrito para todos o Apocalipse para a igreja está prevenido e não segue a nada mas tem muitos que não estão nem aí para isso tem muitos líderes muitos colegas meus pastores principalmente os que estão na TV eu nunca vi um deles pregar sobre Apocalipse eu nunca vi um deles pregar sobre Milênio Anticristo eu nunca vi um deles pregar sobre as suas testemunhas eu nunca vi um deles pregar sobre Milênio eu nunca vi um deles nessa TV usando o tiro que for pastor após vice-presidente pregar sobre Armagedon eu nunca vi um deles pregar sobre céu e inferno eu nunca vi um deles pregar sobre arrebatamento agora eu pergunto os que estão seguindo a esses líderes que estão indo para onde? e isso é muito sério porque quem segue condutor cego está escrito ambos cairão no abismo Deus não tem compromisso quem não tem compromisso com a sua palavra Deus não tem compromisso quem não tem compromisso com a sua causa quem vai receber essa recompensa quem vai escapar do Anticristo e da grande tribulação pessoas que além de congregar estão fazendo a sua parte na causa que parte pastor Indomar estão observando a palavra um olho nos sinais um olho na escritura estão observando e vê se confere a palavra estão contribuindo com o que pode e estão atentos enquanto tiver conferido vamos juntos se não tiver conferido eu vou chamar em particular como ensino a palavra vou conversar depois que não me atender chamo a testemunha não me atendeu fique com Deus Deus tenha misericórdia e até logo porque não vou persistir no erro e seguir o caminho do erro o que não é pecado segunda palavra não é agora o que é e nós vamos chegar lá Apocalipse 19 nós vamos perceber Marcos escreveu Evangelista capítulo 7 depois Apocalipse 21 8 e 22 15 tem a lista claramente o que é pecado e o que leva para o inferno claramente Marcos capítulo 7 Apocalipse 21 8 e 22 15 todos guardem essa passagem marquem o marcou e anuncie para o máximo de pessoas que puderem aleluia louvado seja o nome do Senhor concluindo a parte do estudo dessa noite e da ação do Espírito do Anticristo já agindo no mundo preparando a chegada dele outro passo que ele está preparando para tomar o poder e manifestar como é que ele vai ser amado conquistar o povo para ser amado e protegido pela maioria do povo inclusive os que estão no sistema religioso acabando com a guerra hoje nesse momento meus irmãos existem muitos países que estão em guerra uma guerra sem fim guerra entra antes na guerra muitas pessoas mortas muitas pessoas inocentes sendo mortas crianças famílias inteiras está dentro da sua casa com a sua família seus filhos suas filhas quando você pensa que não nem imagina cair uma bomba um vício que detona parte da sua família sua família está andando indo para a escola para algum lugar a sua filha é tomada e é estuprada a sua esposa ou tu é morto ou mutilado por causa da guerra que está acontecendo em muitas ações e o povo as pessoas ficam no meio do povo cruzado esse povo que já experimentou a guerra vai amar esse líder que acabar com a guerra como é que ele vai fazer pastor Idoá? o espírito anticristo que está agindo ele está concentrando o poder e ele está unindo os exércitos do mundo e sabe como é que ele vai concluir essa fase ele vai criar um exército só como é que acaba com a guerra do mundo inteiro assim? tendo um exército só uma força só global com o exército só como é que vai ter guerra? com o exército só como é que vai ter furos nas fronteiras? com o exército só como é que vai ter oposição as minorias que resistirem esse exército do exército do antifristo serão esmacadas serão exterminadas por quê? porque o povo vai amar o responsável por esse exército o povo vai idolatrar o líder que criar esse exército só e trazer a paz todo mundo está querendo paz todo mundo está querendo essa segurança e ele vai conseguir as coisas estão caminhando para isso ele vai conseguir e ao instituir esse exército quem vai fazer oposição? os que ficarem os que não subirem o arrebatamento eles vão saber por que ficaram eles vão saber o que está acontecendo o que estará acontecendo e eles muitos muitos deles mas eles não porque se eu me aliançar com eles mas até não chegar a marca da pesca se eu aceitar a marca aí é o fim aí acabou então esses serão perseguidos esses vão fazer oposição mas serão esmagados porque sem o apoio desse exército único não tem a marca sem a marca que significa aliança com eles não compra e nem vende sem a marca sem aliança com eles não poderá ter tratamento de saúde sem a marca não poderá ir à escola sem a marca sem aliança com eles não poderá viajar sem aliança com eles não poderá fazer nada na sociedade e a comida estocada em casa acaba e muita coisa dá para viver sem mas não tem jeito de viver sem alimentação e chegará um ponto que as pessoas terão que passar pelo mastigo salvação literalmente pela dor então notem bem que isso está andando caminhando para isso acontecer e para os irmãos terem uma ideia mais clara termino dizendo e sugerindo aos irmãos com algumas ressalvas eu quero indicar para os irmãos três filmes que é uma sequência quem não viu ainda assista todos que estão nos ouvindo aqui pela internet em vários países tem disponível também na internet tem na vocadora um filme chamado Deixados para Trás quem não assistiu assista tem um o dois e o três os livros da revelação que o servo de Deus recebeu são doze livros seria doze filmes mas o sistema iluminante que entre outros grupos que trabalha para o anticristo ao perceber a repercussão e o efeito que estava tendo essa série de filmes no terceiro eles proibiram então até ontem não tinham conseguido lançar o número quatro porque a sequência toda enquanto tem os livros na internet à disposição a sequência toda fala do arrebatamento que está no filme um no filme dois o começo da chegada do anticristo no poder e usando esse exército e o poder da religião e da mídia e no trem mostra já um início na prática do governo do anticristo e a maneira que ele vai agir e perseguir os que fazem oposição então esse filme com alguns ressalvas quais? o filme não está exatamente como está na escritura é isso claro não assista o filme porque sabe que da maneira exata que está lá é a maneira que está na escritura e na filosofia porém os que fizeram esses filmes esses servos de Deus a mensagem principal do filme mostra e ajuda muitos de nós tem uma visão mais clara do que vai acontecer e da maneira que está sendo preparado a chegada e a manifestação dele deixados para trás eu indico esses três filmes o um o dois e o três e se algum dos irmãos porventura conseguirem notícia encontrar o número quatro por favor me avise que do quatro para frente do quatro ao doce eu não achei quero ver todos se houver possibilidade mas estava proibido e perseguido para não continuarem porque muitas pessoas estavam se libertando a ver essa série de filmes deixados para trás disponível encontra nas locadoras um, dois e três estamos também procurando o quatro em diante vamos então concluir o capítulo 4 e estaremos no próximo estudo passando para o capítulo de número 5 do nosso estudo escatológico do seminário do apocalipse e nós estaremos mostrando mais um passo do anticristo chegando ao poder e a maneira que ele está agindo em nossos dias usando o sistema religioso usando o ecumenismo usando o poder financeiro no mundo e usando a mídia entre outros vamos estar de pé agradecendo a Deus e que Deus em si possa estar falando melhor em cada coração nosso Deus e nosso Pai nós agradecemos nosso povo pela tua palavra uma vez mais tivemos a oportunidade de escutar um pouco mais examinar um pouco mais ó Deus continue abrindo a nossa mente o nosso entendimento e revelando as escrituras para nós ó Deus nos ajude nos guarde a perseverança da tua palavra da fé da causa tanto nós que estamos aqui ó Pai nessa região também todos os nossos irmãos que estão ouvindo pela internet servindo ao Senhor em vários lugares desse planeta ó Deus alcance todos os sinceros que estão te servindo ó Deus alcance os missionários nossos companheiros que estão no país da igreja perseguida nos guarde cada um de nós hoje e sempre Senhor em o nome de Jesus e nos dê mais e mais amor pelas almas e coragem de pregar a verdade como ela está escrita e não foi inventada da maneira que foi inventada pelos líderes religiosos que nós tenhamos coragem de dizer ó Pai as verdades do que é pecado conforme está escrito na missa em Apocalipse 21.8 e Apocalipse 22.15 e sobre o que contamina o homem que está no Evangelho de Cristo em Marcos escrito no capítulo 7 e que nós tenhamos também Senhor coragem sabedoria e graça autoritar o teu Espírito para desmentir as mentiras desmentir os pecados que foram inventados e muitos ó Pai se perdem por causa disso mas nós queremos ó Pai que a sua palavra alcance a muitos como nos alcançou e que nossa vida nossa boca possa servir para outras vidas serem alcançadas pela tua graça pela tua misericórdia como um dia o Senhor nos alcançou muito obrigado Senhor pela sua misericórdia pela graça da nova aliança onde nós fomos alcançados muito obrigado Senhor te agradecemos em nome de Jesus amém e amém 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 Obrigado.